Oi galerinha, estou com dengue. A doutora me se picou já e agora eu estou. A dengue me picou. A doutora dói, está em casa de repouso e levou o seu bracinho assim, furou os dois bracinhos, um para tirar sangue, o outro para botar soro. Eu peço a oração de todos. Ela está com dengue. E eu vim mais desabafar aqui, gente, um absurdo. Como é que a pessoa chega no hospital com uma criança doente e os hospitais que não podem atender. É um absurdo. Minha filha doente, tendo febre desde sábado, depois deu uma melhoradinha. Aí, quando foi ontem, no caso, ontem é. Aí ela teve um desmaio. E eu escovando os dentinhos dela, ela chorando. Aí, o que foi, manhã? Aí, do nada, do nada, ela pegou e foi dizendo, está doendo minha barriguinha. Aí, nem terminou de dizer minha barriguinha, já caiu gelada e comecei esfriando e desmaiando. Aí, desmaiou. Sorte que eu não mandei ela sozinha escovar os dentes, tá? Recordo, senão ela tinha caído e batido a cabecinha no chão. Não foi, manhã? Aí, olha, pra vocês verem, eu passei um sufoco, eu passei. Ela desmaiou no banheiro, eu trouxe ela do banheiro pra cozinha, já chorando, desesperada, gritando pro socorro, gritando pro Deus. Olha, pensa no desespero. Ia na vara da minha casa, gritava pra alguém aparecer pro socorro, voltava na cozinha. E ela lá, desmaiada, gelada, no chão. E eu gritando, pedindo adeus, minha filha, minha filha, gritando. E fui assim umas três vezes na varanda, pedindo socorro. Peraí, viu, meninas? Pedindo socorro e nada. Aí, até que na terceira vez que eu cheguei lá, né, tinha gente aqui na frente e a vizinha, que é diretora da escola. Aí, onde disseram o que tava acontecendo. Aí, ela disse, aqui, eu levo vocês no hospital. E um absurdo. Ela levou, peraí, viu, manhã? E um absurdo. Eu cheguei no hospital, no Pão de Areia, com a menina doente. Falei que a menina tava desmaiado. Tinha desmaiado. Ela já tava, tinha tornado, mas tava molinha ainda, branca, pálida. E eu disse, aí ela disse, não tá atendendo não, só o caso de urgência, mas se quiser fazer ficha. Aí, eu achei, né, fazer a ficha pra atender. Peguei a ficha da menina. Quando eu entrei na sala da tre... Ai, da trilógica que chama. Uma enfermeira, eu sei que quando eu entrei, ela disse, só pra mulher, a médica enfermeira que tava lá dentro, dizer, não, não estamos atendendo, não, que tá lotado. Desse jeito. Olha, eu disse, que é um absurdo. No meu caso, a minha filha não é de urgência, não. A menina desmaiou, passou uns três minutos desmaiada. Eu vim com a menina descalza, do jeito que tava, com a menina, passou uns três minutos desmaiada, desmaiada no banheiro, trouxe pra cozinha, gritando, pedindo socorro um bom tempo. E a menina desmaiou, disse, não é caso de urgência, não. Mas não estamos atendendo, não. Peguei desesperada, deixei pra lá, peguei um carro, fui pra policlínica. Cheguei na policlínica também, disseram que não ia atender, porque tava lotado. E eu desesperada com ela, quando quiser fazer a ficha, a gente espera e pode atender de tarde ou de noite. Eu é, já que pelo menos de tarde ou de noite, mas eu saio daqui quando atenderem. E assim foi, passei nada. Aí demorou, ia pra outro hospital. Quando eu saí, quando ela do hospital cheguei na praia, ela desmaiou de novo. Fez um desespero que eu passei com ela, voltei pro hospital com ela no braço, chorando, gritando, socorro minha filha que tá desmaiando, foi que vieram atender. Um absurdo isso. Aí fizeram exame e descobriram que ela tá com dengue. E o caso de desmaio pode ser que ela tá com suspeita de hernia no imbigo. Aí eu peço oração a todos vocês por ela, pra que Deus chama a frente e repreenda tudo mal. Eu também, já foi uns quatro dias, tô doente, muita febre. Acho que eu com dengue também. E amanhã eu vou prestar de novo. Só que como eu tava, é pra fazer a avaliação. E amanhã? Fazer a avaliação. E amanhã? É, como eu tô tendo febre direto. E antes de eu levar ela a noite anterior, eu já tinha passado, eu tinha passado a noite vomitando, com febre. Quando foi de manhã, foi esse negócio, né? Eu sofro sofrimento com ela. E ainda quando eu cheguei na parada que ela desmaiou, o hospital ficava um pouco longe. Eu pedindo socorro, gritando a um e a outro, pra me ajudar, pra me levar no hospital e ninguém nada de parar no carro. E aí o primeiro ônibus que parou pra outro homem subir, que ia pra outro lugar. Aí eu pedi ele pra me levar. Ele disse, moça, não dá não, porque eu não passo no hospital, eu entro antes. E eu fiquei desisto pra minha filha, deitada lá, desmaiada. E ele foi embora. Mas acho que ele viu pelo retrovisor, né? Eu dava a mão pra um, pra outro, voltava pra socorrer minha filha lá, deitada, riada, desmaiando e eu desesperada. Aí ele parou o ônibus, voltou e disse, eu não passo lá não, mas venha logo com ela que eu levo você lá e depois eu volto e sigo o meu caminho. Só Deus que fez isso. E aí quando eu cheguei lá, entrei com tudo. Essa minha filha desmaiando, socorra. Foi que vieram atender, mas não tinha ficado lá e minha filha não tinha sido atendida. Então é um absurdo, eu acho isso, independente de tá lotado ou não, mas que possa dar uma, fazer uma ficha, esperar um absurdo os hospitais. Pelo amor de Deus, tanto a criança doente não podia ser atendida, a criança já de mandato da febre chegava e não era atendida. Então peço a todos vocês que orem, para que Deus chama a frente e repreenda e cure minha filha. Também esse caso do embiguinho dela se for caso de cirurgia que Deus chama a frente e que eu consiga também uma vaga logo pra ela parar desse sofrimento, né? Esse caso de desmaio, se for crise de hérnia. Aí, porque um vizinho aqui de casa escutou, tava conversando com a minha cunhada e falando com ela e disse, eu também tenho hérnia. E então isso é caso de crise. Quando eu tenho crise, a dor é tão forte que eu não aguento também chegar até a desmaiar de tanta dor. pouco. E o casal, que nem a médica disse, o caso da febre e a dengue, né? Agora o problema dos desmaios já é estranho. Não é normal, é anormal. Porque já aconteceu também de outra vez, ela tá brincando, correndo e dizem que deu uma dorzinha na barriga e desmaiar. E se ela se esforçar a correr, pular muito, daqui a pouco ela começa a suar, botar a mãozinha na barriga. E aí eu já digo, pare, que depois possa ser que você passa mal. Já com medo disso. E em Santa Cruz Cabibarib, quando eu morava, né, que eu tô morando agora em Recife, eu morava lá e dei entrada tudinho, fui atrás, mas disseram que tava esperando uma vaga, apareceu uma vaga em Caruaru. E até agora nada. Eu vim embora morar em Recife, faz acho que quase um mês e não consegui nada de vaga lá. Então, ver se eu consigo, né? Eu não tenho um plano, não posso pagar um plano, senão eu pagava logo uma cirurgia pra ela fazer o mais rápido possível, ver esse negócio, um médico pra ver se é caso de cirurgia. Aí vou, peço oração a todos vocês pra ver se eu consigo ir pelo SUS pra dar tudo certo em nome de Jesus e eu conseguir fazer essa cirurgia. Né, meu amor? Agradeço as orações de todos. Agradeço as orações de todos. Obrigada pelas orações de todos. E pra Pai do Céu, né? Deus abençoe a todos.